Bruno, me explica por que a foto que eu retirei de uma pasta no computador e lancei no WhatsApp, né, em um grupo da família, não é salva na nuvem do Google Fotos. Então, por que que isso acontece? Porque no Google Fotos, você tem que entrar nas configurações e definir quais as pastas que vai ser feito o backup, né, que serão feitos o backup. Então, você tem que entrar aqui no Google Fotos, né, então você vem aqui no Google Fotos, aí você aperta aqui, ó, na bolinha aqui em cima, você aperta na bolinha aqui em cima e depois você aperta aqui, ó, sobe e aperta em configurações, tá, do Fotos. E aí você entra nas configurações, aí você aperta aqui em cima em backup e sincronização, depois você sobe de novo e aí você entra aqui, ó, fazer backup das pastas do celular. Aí você entra aqui em cima e aí você tem uma lista gigante, ó, no meu caso a lista é bem grande. O que que significa isso aqui? Isso aqui são pastas internas do celular, então cada nomezinho desse aqui é uma pasta diferente, tá, que tem dentro lá do sistema interno do celular, tá. E aí dentro, se tá aparecendo o nome dela aqui, é porque essa pasta tem ao menos uma foto ou um vídeo. Se você criar uma pasta lá no gerenciador e colocar uma foto dentro dela, vai aparecer o nome da pasta aqui, é isso que eu tô querendo dizer. Então se tem um nomezinho aqui, significa que existe uma pasta com esse nome dentro do seu celular e dentro dessa pasta tem ao menos uma foto ou um vídeo, tá. E aí você tem aqui embaixo a pasta chamada WhatsApp Images, né, que é em inglês, né, WhatsApp Images. E você tem também WhatsApp Vídeo. Então essa pasta WhatsApp Imagens e WhatsApp Vídeo, ela precisa estar marcada aqui, porque se estiver marcado, se estiver marcado, essa foto vai ser feito o backup dela. Então, em resumo, o que significa essa tela aqui? Se estiver marcado para a esquerda, desativado, igual essa aqui, ó, essa primeira opção, ela tá desativada. Se estiver desativado, as fotos e vídeos dentro dessa pasta não vai fazer o backup. Aí quando eu falo em backup é pegar essa foto, fazer uma cópia dela e pegar essa cópia e salvar lá no servidor, na nuvem, tá. Agora, se estiver marcada para a direita, se estiver ativado, aí sim, tá, os conteúdos dessa pasta vão ser salvos na nuvem. Então esse é o primeiro detalhe que você tem que fazer, tá. WhatsApp Imagens, essa opção tem que estar ativada, tá. Tanto WhatsApp Imagens quanto WhatsApp Vídeo. Claro, se você quiser salvar também os vídeos, né. Mas aí fica o aviso. Vai ser salvo tudo que vier do WhatsApp. Então existem aqueles grupos, né, que a gente faz parte, que são, que tem aqueles, aquelas bobagemzinhas, né. O pessoal manda imagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Fica mandando aqueles vídeos, aquelas imagens de pegadinha, de meme, né. Tudo isso vai salvo na nuvem. Mas claro, depois você pode ir lá na nuvem e apagar o que você não quer, né. Eu recomendo, tá. Eu recomendo que você deixe salvo. Por quê? Porque nos grupos, né, pode ser que você tenha um grupo de família. E aí o pessoal manda foto de família no grupo, né. Ou você fez uma viagem, geralmente a gente compartilha as fotos pelo WhatsApp. Então por isso que eu recomendo, tá, que você coloque aqui, marque essas duas pastas aqui, tá. WhatsApp Imagem e WhatsApp Vídeo. Tá bom? E aí vai fazer o backup. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa é uma configuração lá dentro do WhatsApp. Então aqui dentro do WhatsApp, ó, né, aqui tá pedindo a senha. Aqui dentro do WhatsApp, você entra, né, em um grupo ou uma conversa privada, né, com uma pessoa. E aí você aperta aqui em cima, do nome do grupo ou da pessoa. E aí vai abrir aqui algumas opções, tá. Aqui embaixo você tem visibilidade de mídia. O que que seria isso, né. Quando você aperta nessa opção, é... Ah, tá. Como esse grupo aqui, ele tá com mensagem temporária ativada, ele não salva as fotos e vídeos lá na galeria, né. Então eu preciso antes desativar a mensagem temporária para que as mensagens sejam salvas, né. Mas beleza. Então, no grupo e na conversa que tá desativadas as mensagens temporárias, você vem aqui em visibilidade de mídia e aí você tem três opções. O padrão, que geralmente é sim, e você tem sim e não, tá. Se tiver sim, essa foto, aqui na pergunta já mostra o que acontece. Deseja mostrar a mídia recém-baixada, ou seja, a foto ou o vídeo, dessa conversa na galeria do seu telefone, então essa opção tem que tá marcada sim. Então você vai verificar se tá escrito padrão sim, ou se tá marcado aqui em sim. Tem que tá marcado em sim, tá. Então duas coisas. Na visibilidade de mídia da conversa tem que tá marcado sim. E lá dentro do Google Fotos, você tem que mexer nessa configuração que eu mostrei. Lembrando que você tem aqui no Google Fotos, você tem que, essa opção aqui do Google Fotos, deixa eu mostrar aqui. Google Fotos, rostinho aqui em cima, sobe, configurações do Google Fotos, backup e sincronização, essa opção aqui de cima, ela tem que tá ativada. Backup e sincronização, ela tem que tá ativada. Se essa opção aqui não tiver ativada, aí não faz o backup de nenhuma foto, tá. Então primeiro você ativa aqui o backup e sincronização, depois você configura qual a conta Google que tá sendo salva as fotos, fotos, porque caso você não saiba, o Google Fotos utiliza uma conta Google pra salvar as suas fotos e vídeos, né. Então você tem que saber qual é essa conta Google e você tem que saber a senha dessa conta Google. porque se você mudar de celular, você vai adicionar essa mesma conta Google lá no celular novo, pra que ele consiga abrir as fotos que você já salvou no celular antigo, entendeu? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto